Na Forintena Na Forintena Levanta o mando de uma corossa Os cantadores de porquê Pais de jogaram na onda do lança Pais de jogaram na onda do lança Eu sento na forintena Um no chão, fico de quatro Eu sento na forintena Tô sentando e rebolando Não se assusta, só mexe o bumbum Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra E aí, meu mano, Kevin Fantástico Mete chumbo, filha da puta Na Forintena Na Forintena Na Forintena Tô no chão, fico de quatro Tô sentando e rebolando Não se assusta, só mexe o bumbum Vem tacar piroca e me mete na savuceta, porra Tô no chão, fico de quatro